Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ative as notificações, comenta, compartilha Porque hoje... Ah, não custa nada, né meu véi? Só aperta o joinha, aperta aí meu papai Hoje eu trouxe uma música que eu tinha até esquecido que eu sabia ela Me lembraram durante uma live no Instagram também Falaram, cara, tristeza, pera no chão, clara no mundo Falei, cara, eu já toquei essa música, mas não sei se eu lembro Aí enrolei assim durante a live e resolvi trazer ela aqui no canal Beleza? Vamos conferir Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei A minha vida na avenida sem empolgação Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei um tempo de espera para a marcação E cantei A minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Pusei como destaque a sua falsidade Do nosso desacerto fiz meu samba enredo Do velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Galera, todo vídeo eu volto aqui só para falar Se você ainda não entrou no curso 2.0 Corre lá porque está muito legal Eu dou muitas dicas mais valiosas Ainda do que as que eu já faço aqui no canal Aquele pulo do gato malandreado Então meu velho, não perca tempo Aperta no link que está na descrição do vídeo Que eu te espero do outro lado no curso 2.0 Abraço Beleza galera Para a harmonia da música nós teremos os seguintes acordes Ré menor Lá com a sétima Veremos também Ré com a sétima Sol menor Teremos o si bemol com o sétimo Ré menor Com baixo em dó Que eu usei aqui o shape do fá São somente esses acordes galera Bem tranquilinho de tocar Se você quiser dar uma cara mais bandolinística A essa harmonia né Eu posso usar esse Ré menor Esse sol menor aqui Fica bem legal também Lá com a sétima Ré com a sétima Fica legal usar esse shape aqui Se aproxima bastante a sonoridade Posso fazer esse bemol aqui Com a sétima E esse shape aqui para o Lá com a sétima também Maravilha Ali durante o refrão ele faz uma frase né Vai manter a tradição Vai meu logo tristeza e pé no chão Coisa linda Lá com a sétima